Fala, guerreiro! Fala, guerreiro! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, questão número 91. Se a gente reparar, vieram várias questões com resolução muito fáceis. Ah, fáceis não. Deixa eu melhorar a expressão. Muito rápidas, tá? Era você sabe ou você não sabe? Essa daqui, você além de ou sabe ou não sabe, você tem que prestar atenção nas contas, tá? Porque você vai usar alguns valores aqui que você pode, se não tiver atenção, acabar errando em contas, tá? Então vamos lá. É a questão 91 da prova de código 02 CFSA 1ª 2024. Vamos lá. Três esferas condutoras idéticas, A, B e C, são mantidas inicialmente isoladas uma da outra. Então eu vou aqui desenhar, tá? Como sempre eu gosto de fazer aqui com vocês. Vou desenhar essas três esferas aqui isoladas uma da outra. A, 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 B e A, C. Fechado? A esfera A está carregada positivamente com uma carga de mais 8 microcônio. Lembrando que esse micro significa 10 a menos 6. A, B e C estão neutras. Então lá na plataforma, quando está neutro, eu gosto de fazer esse zerinho assim cortado. Beleza? Inicialmente, faz-se a esfera A tocar somente a esfera B. Então A toca com B. Beleza? O que vai acontecer? Mais 8 com 0 vai dar mais 8 microcônio. Depois faz a esfera A tocar somente a esfera C. Aí eu pego, se ele tocou a B, então para ela tocar só a C, ela tem que se separar da B. Concorda comigo? Então agora vai fazer a A tocar somente a C. Só que quando eu separei aqui, como elas são idênticas, ele falou aqui, cada uma vai ficar com a metade, tá bom? Mais 4 microcônio. Mais 4 microcônio. Juntou, é tudo nosso. Separa, divide por 2. É assim que a gente faz o contato com esferas condutoras idênticas. Eu peguei agora a A, que é mais 4, e juntei com a C, que é 0. Vai dar o total de quanto? Mais 4 microcônio. Em seguida, considerando as esferas com carga pontiforme, eu coloco a esfera B e C separadas a uma distância C. Separadas a uma distância de 2. Ah, então eu peguei a esfera B e a esfera C e coloquei as C separadas a uma distância de 2 metros. Só não podemos esquecer que ali, quando eu fiz o contato com a A, a A ficou valendo mais 2 microcônio e a C também mais 2 microcônio. Tá bom? Então, quanto que vale a carga B? Mais 4 microcônio. E quanto que vale a esfera C? Mais 2 microcônio. Beleza? Não pode dar mole nisso não, tá? Então, fiz o contato, separou o contato, separou, e as novas cargas são essas. Sabendo que a constante eletrostática no meio vale 9 vezes 10 a 9, deixa eu apagar aqui para você conseguir enxergar, que o valor é esse. Determina o valor em 10³V do potencial elétrico resultante no ponto médio do segmento da reta que contém B e C. Então, ele quer saber aqui no ponto médio qual vai ser o potencial resultante. potencial é uma grandeza que vai ser escalar. Então, eu vou calcular o potencial de B, tá? Lembrando que até aqui tem 1 metro. E vou calcular o potencial que a esfera C faz naquele ponto também. Então, vamos para as contas. Potencial B vai ser KQ sobre D. Vai ser 9 vezes 10 a 9. Quanto que vale a carga B? 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 1. Quanto que vai dar esse potencial em B? 4 vezes 9, 36. 10 a 9 com 10 a menos 6 vai dar 10 a terceira volt. Descobrimos o potencial que o B vai fazer lá no ponto médio. Vou calcular agora o potencial que a carga C vai fazer no ponto médio. Vai ser a mesma fórmula, tá, gente? Então, vai ser 9 vezes 10 a 9. Vezes... Quanto que vale a carga C agora? 2 vezes 10 a menos 6. Qual é a distância da carga C até o ponto considerado? 1 metro também. Então, o potencial C vai ser 2 vezes 9, 18 vezes 10 a terceira volt. E agora, gente, como é que eu vou calcular esse potencial resultante? Como as grandezas são escalares, tá, potencial é uma grandeza escalar, o potencial resultante é simplesmente a soma, tá, de mais 36 com mais 18. Então, se eu pegar 36 vezes 10 a terceira e somar com 18 vezes 10 a terceira, como é que fica isso daqui? A gente sabe que vai dar 54 vezes 10 a terceira. Não vai passar matemática aqui, né? Então, gente, qual é a resposta da questão? 54, letra D, D de dinâmica, física dinâmica. Gente, cuidado, tá? Não vai errar isso aqui não, tá bom? Eu tenho 36 laranjas, mais 36 laranjas dá 54. Tenho de 36 laranjas, mais 18 laranjas vai dar 54 laranjas. Então, eu tenho 36, 10 a terceira. E tenho 18, 10 a terceira, vai dar 54, 10 a terceira. Tá bom? Então, questão número 91, questão de potencial resultante. E lembrando que o nosso potencial está sempre ficando cada vez maior, porque eu estou com você até o final da sua preparação. Mac! E lembrando que o nosso potencial está ficando cada vez mais alta. E lembrando que o nosso potencial está ficando cada vez mais alta. E lembrando que o nosso potencial está ficando cada vez mais alta. E lembrando que o nosso potencial está ficando cada vez mais alta. Obrigado.